Neste vídeo em registros do passado. Fotografias e filmagens de Buffalo Bill e seu famoso show chamado Buffalo Bill's Wild West. Neste filme de 1901, mostra um desfile do Buffalo Bill Wild West pela 5ª Avenida, em Nova York. No primeiro plano, muitas crianças podem ser vistas seguindo ao lado do desfile. Os participantes do desfile incluem cowboys, nativos americanos e soldados vestidos com o uniforme da Cavalaria dos Estados Unidos e carruagens puxadas por cavalos. Buffalo Bill pode ser visto a cavalo, levantando seu chapéu para a multidão. Inscreva-se. Inscreva-se. Nesta filmagem de 1 de novembro de 1894, Annie Oakley exibe a sua atração do show de Buffalo Bill, chamada de O Pequeno Tiro Certo, atirando em discos de vidro. Nesta filmagem do ano de 1894, que mostra uma atração do Buffalo Bill Wild West, onde os homens assistem um cowboy montando em um cavalo bravo. Nesta filmagem de 24 de setembro de 1894, nativos americanos Sioux, que faziam parte do show de Buffalo Bill, exibem a dança do búfalo para a câmera. O show do velho oeste de Buffalo Bill, em 1907. Vista aérea do show de Buffalo Bill, durante sua turnê pela Europa, em 1902. Buffalo Bill, posando com nativos americanos que faziam parte de seu show. Fotografia feita em Roma, Itália, em 1890. Foto mostrando uma carruagem puxada por seis cavalos e um grupo de homens nativos americanos. Todos eles estão posados em frente a um cenário pintado panorâmico de uma paisagem montanhosa. Essa cena é descrita no programa de 1895 do Buffalo Bill's Wild West como O Ataque à Carruagem do Correio de Deadwood pelos Índios, onde logo depois surgia Buffalo Bill e seus companheiros para fazer o resgate. Buffalo Bill e o grupo de nativos americanos que fazia parte de seu show. Touro sentado e Buffalo Bill Cody, em Montreal, Quebec, durante o Wild West Show, em 1885. Foto mostrando Buffalo Bill montado em um cavalo, disparando um rifle em búfalos. A cena fingida fazia parte dos seus shows. Foto mostrando Cody montado em um cavalo, atrás do cenário do seu famoso show Wild West. Três cavaleiros usando sombreiros são visíveis atrás dele. E vários prédios de vários andares aparecem ao fundo. A fotografia possui uma anotação escrita à mão por Cody, para sua irmã Julia Goodman. William Cody montado em cima de um cavalo de cor escura, vestindo seu traje característico de cowboy. O cavalo está parado em um canto, na frente de um cenário pintado de montanhas, em 1909. Fotografia mostrando Cody em pé, ao lado de um cavalo de cor clara com manchas, entre as tendas nos bastidores de seu show Wild West. Fotografia feita entre 1800 e 95 a 1909. Foto de Buffalo Bill, sentado em uma cadeira dobrável na entrada de uma tenda, nos bastidores de seu famoso show Wild West. Fotografia feita entre 1890 a 1909. Buffalo Bill e companheiros de expedição, em acampamento. Foto mostrando Buffalo Bill, Lily e vários outros homens sentados em um campo e comendo uma refeição em pratos de estanho. Dois homens no fundo da multidão estão usando avental e chapéu de chefe. Provavelmente são os cozinheiros. Cody está sentado em uma cadeira dobrável à direita e bebendo em um copo de metal. Fotografia do ano de 1912. Buffalo Bill a bordo de um barco, saindo de Nova York, indo em direção a Londres, levando o seu show. No ano de 1887. Buffalo Bill com 19 anos de idade, em 1862. Buffalo Bill posando para a fotografia, exibindo caças e armas em Nebraska, por volta de 1871. Buffalo Bill posa em frente a um cenário de estúdio que evoca uma paisagem montanhosa. Ele está segurando um rifle e tem uma pistola presa ao cinto, em 1875. Fotografia feita entre 1875 a 1880. A encenação e o vestuário deste retrato provavelmente foram projetados para evocar o passado de Cody como um explorador da fronteira. Buffalo Bill, em Nova York, no ano de 1880. Retrato de Buffalo Bill, feito em 1875. Wild Bill, Texas Jack Omohundro e Buffalo Bill Cody, em 1873. Buffalo Bill posa ao lado de sua cela decorada e feita sob medida, com as suas iniciais entalhadas no assento traseiro. Fotografia feita entre 1880 a 1889. Retrato de Buffalo Bill, feito em 1911. Buffalo Bill e seu cavalo fazendo uma reverência após uma apresentação em 1915. Chegamos ao fim. Deixe o like, inscreva-se e ative as notificações. Obrigado por assistir e até um próximo vídeo. Deixe o like, inscreva-se e ative as notificações. Obrigado.